O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Rubens Machado, aceitou o pedido da CBF e manteve o Nacional na Série D do Campeonato Brasileiro. Com a decisão, o Nassa segue na competição e vai jogar dia 3 de setembro contra o Penarol em Itacoatiara. Os policiais que vão reforçar a segurança nos bairros de Manaus estão na fase de capacitação. Eles fazem parte de um projeto que começa a funcionar em novembro. Até o fim do ano, 1.750 policiais devem estar capacitados para o programa Ronda nos Bairros. Eles vão reforçar a segurança em postos que devem ser instalados a cada 3 quilômetros quadrados, começando pela Zona Norte. Foi escolhida por um critério técnico. Os índices de violência na Zona Norte são acentuados e nós estamos iniciando uma nova turma que irá complementar o efetivo já formado para que até o final do ano, na Zona Norte, o Ronda do Vaz já esteja em pleno funcionamento. Em média, 60 pessoas são assassinadas por mês em Manaus. Um dos bairros mais violentos é a Cidade Nova. Comerciantes e moradores pedem mais segurança. A gente não tem policiamento, entendeu? A gente se obriga a fechar as lojas mais cedo. Favelas que eram na Zona Sul, vieram tudo para a Zona Norte. Então... A violência cresceu. Cresceu, aumentou demais. Até o programa ser implantado, a PM promete intensificar o policiamento nas áreas mais violentas. Nós estamos aí com as operações pontuais em cada local onde há incidência de criminalidade. Nós temos aí diariamente apreensão de drogas, apreensão de armas. Estamos com a parte repressiva também. E com as motos que já foram no passado, 60 motos, estamos implementando a polícia também comunitária. O Amazonas vai ganhar um grupo de trabalho para controlar o abate de quelônios no estado. É uma tentativa de diminuir o comércio ilegal. Sem abatedouro, os comerciantes vendem os animais ainda vivos. No Amazonas, apenas 14 produtores têm autorização do Ibama para trabalhar. 40 aguardam liberação. Em algumas maternidades de Manaus, mulheres que têm filhos pelo SUS não podem levar acompanhantes, como a lei já estabelece. Mas nem por isso o parto deixa de ser humanizado. As maternidades incentivam o parto normal. Já na entrada, é possível ver a diferença. A maternidade foi toda preparada para acolher, ao invés de apenas atender as gestantes. Passando pela classificação de risco, elas seguem para a sala de pré-parto. Nesse momento, a gente faz o acompanhamento junto. A gente forma uma equipe multidisciplinar. Nós temos o médico, o fisioterapeuta, a equipe de enfermagem inserida nesse momento da mulher. Kellen foi a primeira a testar o serviço. A fisioterapia alivia as dores do parto e a deixa mais tranquila. A presença da tia também acalma. Vai preocupar? Muito, porque dor, né? E agora, como é que está se sentindo? Mais relaxada. E os benefícios também se estendem após o parto. Ana Clara, ao nascer, vai permanecer juntinho da mãe. Essas crianças melhores acompanhadas, a gente vê que realmente elas têm facilidade de aprendizado, elas têm melhor relacionamento, elas se relacionam bem com as pessoas, elas têm, inclusive, são mais inteligentes. Elas ficam mais à vontade na vida. É muito importante. O parto normal humanizado deve ser implantado por todos os hospitais que atendem pelo SUS. Na maternidade Ana Braga, 65% dos partos são normais e a meta é alcançar 80%. Mudou para melhor. Eu posso dizer para você que agora, a mãe, quando tiver o seu bebê junto com a sua família, ela vai ter, com certeza, vamos dizer, lembranças prazerosas do parto. A seguir, a operação da Polícia Federal coíbe jogos com caça-níqueis na capital. E o preço do pescado cai nas feiras e mercados com a vazante do vírus. É o que você vai ver daqui a pouco. E o preço do pescado cai nas feiras e mercados com a vazante do vírus.